Música Bancada Fratellin Russo-Govarno explica progresso e investimento na evaluação da Decadoras Maitimor-Leste. Lê Russo-Govarno e Declaração Política Bancada Fratellin Russo-Govarno até explica progresso e investimento da Decadoras Maitimor-Leste. Lê Russo-Govarno e Declaração Política Bancada Fratellin Russo-Govarno e Declaração Política Bancada Fratellin Russo-Govarno. Lê Russo-Govarno e Declaração Política Bancada Fratellin Russo-Govarno e Declaração Política Bancada Fratellin Russo-Govarno. Projeto CCS. Dato Tinan Lima. Núni e a proposta de Orçamento Geral do Estado Tinari, Rúrano e Sinhat. Governo de Rússia, Ministério Petróleo e Recursos Minerais. Tão ouçam para o Programa Desenvolvimento Campo Gritter Sunrise. Onde a Segura da Decadoras Maitimor-Leste. Adriano Verdeal, Zéme dos Santos, Gmin.